Alô estilo dub, ala velhinho, a vida do sócio Então, salve salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo Tava tendo um encontrinho aqui no Rota 60, Rota 60 não é sabor goiano Só que como nós acordamos tarde, já é 1h30, os carros já estão voltando Nós vamos retornar aqui, ver se a gente pega alguns carrinhos na pista Pra mostrar pra vocês, acelerar o trem Nós já temos parado aqui Olha aí, as joias na estrada Vai na manha pra nós Vai, demorou Olha o áudio aí E aí? E aí? Só o ouro Passou lá? Nossa senhora Nossa senhora O Luizão tava dormindo aqui dentro do gol que eu passei do lado dele Meu Deus do céu Cara, não quer me assustar, cara Passa isso não Nudoso Tá maluco Aí Paramos aqui pra fazer uma seninha Mandar, né? Vamos botar macho aqui, senão não anda não Olha aí as joias Confusão Daí, olha o adicionar a sua zona aí Esparrada Olha aí o quadradinho aí Hoje a BR já tá cheia, menino Se você tá doido Olha aí Frentizando a de SW4, atualizada. Acabou. Frentizando a de SW4, atualizada. Olha a áudio aí. Como é que essa roda aqui é tal o quê? 10,5. Cara, achei que era uma tala maior que a bicha aí. Aparenta ser... Concava zona cabulosa. Esparrado. É isso que eu tô dando. É isso que eu tô dando. É isso que eu tô dando. Aí, cercada de áudio. Tá branquinha, azulzinha. É a cena. A Brasília zona aí, ó. É isso que eu tô dando. Ei, que essa cambagem aí não tem pneu que dure, não. A bicha vem andando de longe. Tá vendo assim, ó. Tá quebrado. Arrocha. E aí. Então, é isso aí. Domingão no acelero. E volta a Brasília. Estamos aqui na loja. É isso aí. Pá, bicha, bebeu. Vamos ver o que, ó. A autonomia lá embaixo. Então, é isso aí. Finalzão de domingo. Brabinha em casa. Mano, esse carro anda demais. Isso é louco. Faz muita curva. Grudado no chão. Pegar a estradinha com ela, de vez em quando é bom. Dá uma relaxada boa, viu? As ferinhas estão ali. Chamando Charlotte. Cheguei. Botei mais uma comida pra eles, que eles comem, véi. Isso aí é doido. Aqui come de manhã, de tarde, de noite. A hora que deixar. Eles estão comendo. E é isso aí. Rolêsão brabo. Domingão top. Altos carros, massa aí na estrada. BR zona movimentada. Valeu o rolê. É bom. Dá uma acelerada aqui nesse brinquedo. Dá uma relaxada, viu? É isso aí. Vamos ver o que que rola amanhã. Então. É isso aí, galera. Mais um dia cheio de trampo. Aquarezinho aqui, ó. Tá ganhando forma. Botamos uns peixinhos. Ai, sou eu gostei. Botamos uns peixinhos aqui pra ir testando. Botamos umas rochas. Também. Mas vamos pro que importa. Vamos sair de madrugada cedinho. Pra entregar a Hilux. Vamos embarcar ela. Pra deixar ela no bicho. Ponte de bala. É marcha. Aí. Vamos embarcar a joia. Que amanhã. Fica mais fácil o serviço. Porque senão você tá doido. Esse farol desse carro tá aí desligado. Aí tá. Fica andando só com o DRL ligado. Tá uma rézinha aqui. E marcha. Pô. Foi só engatar. É que tem um carro vindo. Vai ter que esperar. Bicho aí. É isso aí. Ó o bichozão aí. Embarcar esse trem. Prontinho. Embarcada. Fachadona brilhando. Amanhã. De manhã. É nós na estrada de novo. Como é que eu vou do lado. Lendo a corte pra cá. Eu vou filmar de cá. Ele corre pra lá. Mas tá aí. A Rookzinha. A famosa Arlândia. Vai andar longe. Logo, logo. A gente lança o trem brabo aí. Pra vocês. Que olhado vocês gostam dos trem caros. Então. Saímos da loja. Ia gravar uma cena. Mas o pneu da F rasgou. Vamos guardar ela. E pegar. Pegar a S10. E é isso aí. Vai dar certo. Fumo. No chelico. Pneu rasgado. Disparou a avenida. Pega de. Aí é doido. Então é isso aí. Guardar a grandona. Pegar a outra. Pneu ali já foi. É isso aí. Tamo junto. Começa mais um rolê. Começa mais um vídeo pra vocês. É nóis. Fiquem ligados no próximo vídeo que vem rolê. Tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do estilo dub. Link tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto. Vem cá estilo dub. Só navega top. Tchau. Tchau.